Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Moradores do Rio Grande do Sul que se inscreveram no concurso público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, mas não conseguiram comparecer na prova. Em decorrência das fortes chuvas que assolaram o Estado, poderão receber o reembolso da taxa de inscrição. A resolução foi aprovada pelos deputados durante a sessão ordinária realizada nesta quarta-feira em Joinville, durante a segunda edição do programa Alesk Itinerante. O requerimento formal solicitando o reembolso da taxa de inscrição deverá ser encaminhado para a comissão do concurso em um prazo de até 90 dias. Os deputados da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram um projeto de lei que institui em Santa Catarina a Semana Estadual de Educação Fiscal. O objetivo é reforçar a importância da participação da sociedade na elaboração orçamentária e na aplicação, arrecadação e fiscalização dos recursos públicos. A proposta é de autoria do deputado Napoleão Bernardes e o relator na Comissão de Finanças foi o deputado Mário Mota. É muito importante que a sociedade perceba, a grosso modo, de uma maneira muito objetiva, por exemplo, que não existe dinheiro público. O que existe é o dinheiro do pagador de impostos. E o orçamento de um município, de um estado ou da União é composto exatamente por esses impostos que nós recolhemos no nosso dia a dia, percebamos ou não. Você compra um quilo de arroz e acha que não está pagando imposto. E você está pagando imposto embutido naquele quilo de arroz. E isso vale para serviços e para produtos que são adquiridos ao longo da sua vida. Foi aprovado por unanimidade pelos deputados que compõem a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público o projeto de lei que cria o cadastro de pedófilos e agressores sexuais em Santa Catarina. De acordo com o texto, apenas indivíduos com decisão judicial transitada em julgado terão as informações pessoais inseridas no documento. A lista, que ficará sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública deverá conter dados pessoais completos, profissão e fotografia além de endereço e um breve resumo do crime cometido. Poderão ter acesso as polícias civil e militar, os conselhos tutelares e outras autoridades que justifiquem a obtenção das informações. O projeto de autoria do deputado Carlos Humberto foi relatado na comissão pelo deputado Lucas Neves. A gente precisa criar esse banco de dados, é o que propõe essa lei. para que as polícias, todos aqueles que tratam da segurança pública, o poder judiciário, inclusive os conselhos tutelares, possam ter acesso a esse banco de dados e ali estarão as pessoas que tiveram transitado em julgado alguma questão de crime relacionado à pedofilia, relacionado a uma questão de crime sexual. Também durante a comissão de trabalho, administração e serviço público, foi aprovada a proposta que permite que sejam destinadas emendas parlamentares impositivas para investimento em infraestrutura dentro do programa de habitação popular. O texto de autoria do deputado Márcio Machado altera a lei complementar que regulamenta a política e cria o Fundo de Habitação Popular do Estado. De acordo com a justificativa do projeto de lei, o objetivo é possibilitar a destinação dos recursos para o desenvolvimento de áreas de lazer e de saúde. O relator do projeto foi o deputado José Milton Schaefer. A gente vive questões climáticas e as pessoas que são as primeiras a serem atingidas sempre são pessoas que moram em moradias defasadas, sem estrutura, em locais não apropriados. O governo do Estado tem criado um programa chamado Nova Casa e o que nós criamos hoje aqui foi a possibilidade de os deputados estaduais e também federais aportarem recursos de emendas, tanto para a construção de casas, mas também para a infraestrutura dos loteamentos, desde parques infantis e outras estruturas de interesse da população. A hipertensão pulmonar, doença grave e rara que eleva a pressão sanguínea nos pulmões, foi tema da reunião da Comissão de Saúde. A coordenadora de atividades da Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas participou do encontro. Como encaminhamento, a comissão decidiu solicitar informações para a Secretaria de Estado da Saúde sobre as atuais políticas públicas e os principais protocolos para o atendimento hospitalar dos pacientes com hipertensão pulmonar. Ela é uma doença grave, considerada rara, extremamente debilitante. Os sintomas são falta de ar, fadiga, cansaço, palpitação, dor no peito. É uma doença que confunde muito com ansiedade, com asma. Nós temos pacientes que são diagnosticados muito tarde, então eles vêm para nós já com o uso de oxigênio. A doença pulmonar inflamatória é difícil de tratamento, ela não tem cura e as pessoas sofrem muito. Então, nós entramos com o projeto de lei pedindo que ela se enquadre também dentro do rol das doenças com pessoas portadoras de deficiência, o PCD, para que elas possam ter acesso adequado, principalmente ao tratamento na saúde, e fazendo um protocolo de atendimento dentro da saúde. No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado todos os anos em 5 de junho, deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina plantaram mudas de árvores nativas para comemorar a data e também para dar início a uma nova ação do programa Alesc Sustentável. A partir de agora, os parlamentares vão plantar árvores em todas as cidades que vão sediar o programa Alesc Itinerante. Nessa primeira vez, as mudas foram plantadas no pátio da Expoville, no município de Joinville, onde foi realizada a segunda etapa do programa. Os deputados plantaram exemplares de Gabiroba, Uvaia, Pitanga e Araçá em uma parceria com a Prefeitura da cidade, que cedeu as mudas e o composto orgânico necessário. A gente está avançando no projeto da Alesc Sustentável com a neutralização de carbono, iniciando com a Alesc Itinerante. A gente calculou todo o carbono que a gente gasta com os deslocamentos a cada sessão itinerante e a gente vai neutralizar esse carbono com o plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, considerando que todo o território de Santa Catarina está recoberto pelo bioma da Mata Atlântica. Alesc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto